Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Bom dia a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre a arbitragem do Hilton Pereira de Sampaio, né? O Hilton Pereira de Sampaio, ele é considerado o principal árbitro do futebol brasileiro. É, Diego? É, o principal árbitro de Copa do Mundo. Passou vergonha na Copa do Mundo, né? Mas ele foi. Copa Libertadores, passa vergonha, mas está certo. E ontem mostrou claramente... E aí, gente, vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Cara, o cara não conhecia a regra, o cara que foi para a Copa do Mundo. Cara, a minha vontade até é de gritar aqui, de desespero. O cara foi para a Copa do Mundo. O cara é considerado o melhor árbitro. O cara no logo do Vasco, por não saber a regra, isso é bizarro, isso é vergonhoso para a CBS. E sabe qual é o mais vergonhoso? Na próxima rodada, ele está apitando. Mostra claramente que, tipo assim... Dá até vontade de falar um palavrão assim, aquele palavrão bem pesado. Fala lá, dana-se vocês, né? Dana-se. Quem manda aqui sou eu. O CNM deve falar, quem manda aqui sou eu. Esses caras são ruins, mas são meus filhos. Esses daí são meus árbitros. Ruim. Aí eu fico perguntando para esse questionamento para você. Se o Hilton Pereira Sampaio é o melhor, imagine o pior. Imagine o pior. Enfim, tamo junto. Peço sua inscrição, peço seu like. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Beijo, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! E aí O que é isso?